Fala comigo, meu amigo, minha amiga! How are you doing? Feeling good? I really, I sincerely hope so! Teacher Ninja, aqui mais uma vez, né? Want to say, deixa eu me acertar na cadeirinha aqui. Olha só, eu gosto de dar uma reclinada que eu fico mais alavante, né? Eu fico mais relax aqui. Olha só, o Teacher Ninja tá aqui mais uma vez, trazendo pra você, né? Todas as diquinhas dessa matéria que tanto te aflinge, que tanto te desola, que tanto faz você sentir que você não vai conseguir aprender, mas que na verdade é muito fácil o Teacher estar aqui pra te ajudar, que é o inglês. Hoje nós vamos gravar aqui mais uma vez o nosso concursinho maravilhoso bombando aí, que é o PMMG, né? Hoje nós vamos falar, na verdade, desse concurso aí. E é o seguinte, eu quero falar com vocês hoje, eu coloquei aqui na minha telinha, deixa eu falar pra vocês o que eu escrevi aqui. Aí, ó, eu coloquei pronomes interrogativos. É uma aulinha que a galera gosta muito, entendeu? É um aperitivo aí pra vocês do que vocês podem ver por aí. E o que que acontece? Os pronomes interrogativos, eles têm uma pegadinha, no inglês, uma pegadinha, pegadinha do amor, né, que a gente fala, que eles não trabalham somente como interrogativos. O que, às vezes, você não vai entender, que na sua interpretação do seu texto, você vai ver esses pronomes, muitas vezes você verá tais pronomes, mas não significa que a frase é uma pergunta só por causa que tem eles. Essas frases, necessariamente, não são perguntas se esses pronomes, eles vierem no início dessa frase. Porque se não vierem, eles não passam de outros pronomes que trabalham com relativização. Entendeu? Muitas vezes são pronomes relativos, em alguns casos, né, deles aí. Então, esse aqui foi meu título, né? Olha que bonitinho. PMMG, Polícia Militar, Minas Gerais, pronomes interrogativos. Vamos dar uma estudadinha de leves aqui, ó. O que que eu quero falar pra vocês? Obviamente, como o nome já diz, pronomes interrogativos, eles já têm o que eles falam. Eles são usados pra fazer questionamentos na língua inglesa, ok? Eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês entenderem, e vou escrever aqui na tela a ermo. Então, primeiramente, eu sigo uma base aqui na minha cabeça. É o seguinte, ó, eu falo aqui, ó, who, calma aí, entendeu? Vou colocar whom whose, ok? Aqui embaixo eu vou colocar why Aqui em cima eu vou colocar what Aqui embaixo eu vou colocar when Aqui eu vou colocar where Aqui eu vou colocar which 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E por último eu vou colocar aqui o How Muito bem! Esses nove carinhas que você está vendo aqui é o são, né? Os are the interrogative pronouns São os pronomes interrogativos da língua inglesa Como que é? Tá, vamos falar do que a gente deve falar aqui Um apelitivozinho lembrando que você tem acesso, né? A aula completa Eu explico tudo direitinho, né? Ali na Aqui no concurso Você pode entrar no monstro concurso, né? Liga aí no telefone que você vai olhar direitinho o que é que você precisa aprender pra você poder ter um bom acesso Mas detalhe Agora Isso aí você faz depois Agora eu quero que você preste atenção aqui O que que acontece? Todos esses caras eles também são chamados de WH questions E isso aí geralmente, né? Durante o concurso Isso é aplicado pra você nas perguntas Uma pergunta pode fazer assim, ó É... É... Se the WH question né? Veja a WH question WH É... Como a gente fala WH em inglês, né? WH Né? WH Questão com WH Aí você fala assim Por que que chama de WH question? Porque, olha lá Todas começam com WH exceto a mais complexa de todas que é o How Only starts with an H, né? Ela só começa com É NET Ela só começa com um H E ela eu deixo por último aqui pra falar com vocês porque ela é bem mais complexa Entendeu? Eu vou dar uma passada por alto delas aqui Todas O que acontece? O... O... A palavra como Interrogative Pronouns pode aparecer escrito assim, ó Entendeu? É... O título da sua questão pode falar assim, ó Se... 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 De... Aí vai estar WH questions blow Veja as WH questions abaixo Pode estar escrito dessa forma, ok? O seu texto às vezes pode vir Eu tô falando na sua interpretação de texto Você chega lá na primeira questão Aí você pode chegar lá e vai estar em vez de estar Se... The WH questions below, né? Veja as WH questions below a preposição Significa abaixo, né? Às vezes, na verdade vai estar escrito assim, ó Se... De... Interrogative Coloca aqui embaixo Pronouns Repara a letra do Fesson Não, entendeu? A letra do Fesson É meio zoadinha mesmo Se... The interrogative Pronouns Blow Ok? Por que que ele vai escrever dessa forma? Se... Às vezes Não... Não conte com isso pra esse concurso de PMMG, não Mas dependendo às vezes do seu concurso Se ele for um concurso Tô ajeitando aqui pra não ficar tão curvado Se às vezes ele for Um concurso Não ex-PMMG Talvez é uma coisa mais simples Ele pode colocar questões em português Mas não conte com isso Questões em inglês Não sonha que as questões vai ter em português Então por isso que eu falo com a pessoa o seguinte Não... Já chega no seu... Na sua prova No gelado de você fazer Não vai direto pro texto Não, vai direto pras questões Porque você vai ficar um pouco mais alinhado Porque senão você já chega queimando cartucho E quando a gente chega queimando cartucho A cabeça A mente fica cansada Fica zoada Você já tá chegando numa matéria que você sente que você tem dificuldade Por mais que eu falo É uma matéria fácil O inglês não é uma matéria Das matérias que eram no concurso É mais simples Mas, obviamente É mais simples pra quem já tem alguma base Alguém que no ensino médio na sala de aula não ficava aí zoando na hora da aula de inglês Tentava escutar Tentar prestar atenção em alguma coisa Consume algum conteúdo em inglês Se você já tem esse costume Isso vai facilitar mais pra você Você que não tem É a hora de começar a deitar o cabelo e estudar pra você não ficar perdido de longe no patamar de alguém Ok? Ficar baseando pelo outro que é você Não fica pensando nisso não Tá bom? Então vamos lá Aí o texto ele joga essas jogadas essa pergunta e fala assim See the interrogative pronouns below Igual eu escrevi Veja os pronomes interrogativos abaixo Ou fala assim See the WH questions below Às vezes vai falar WH words Quando você vê esses termos aí Isso é variado só pra te confundir Porque a pergunta é a mesma Isso é feito pra confundir o aluno É pro aluno virou e falar assim Ah, meu professor ele ensinou WH question Mas ele não falou pra mim desse negócio de interrogative pronouns Eu nem sei o que é interrogative pronouns São pronomes interrogativos São as perguntas feitas com WH É a mesma coisa Só é usada assim no título pra te confundir Então não deixa isso acontecer Tá bom? Essa é a segunda dica Primeira é vai direto pra pergunta Agora Outra diquinha Aprenda a interpretar cada um Então vamos aqui Vamos tentar falar aqui primeiro Eu quero primeiramente primeiramente a falar do Who Tá vendo esse Who aqui Esse primeiro aqui Who Esse cara Opa Eu tô apagando o trem Tem hora que eu me embanando aqui Who Who Você Você que tá sentado aí Às vezes você tá falando assim Ah Eu já sei Se você já sabe Legal Acompanha aqui com a gente então E fica bacaninha Mas você que não sabe por onde começar A gente faz a aula baseando que a pessoa em inglês dela tá num nível que ela acha que I love you significa morena Então assim né Eu Eu entendo que você está nessa forma que você está nesse parâmetro nesse patamar E a minha ideia é te ajudar do zero aqui Tá bom Então ó Quando no inglês eu uso o Who Tá vendo Eu tô perguntando quem O que que o Who ele é usado Ele é usado pra perguntar por pessoa Tá bom Ele é usado pra falar sobre perguntado pra human mim Eu vou apagar esse pessoa aqui porque o professor não gosta muito de escrever coisas Eu prefiro traduzir pra você do que escrever A escrita Eu gosto de deixar ela sempre em inglês Entendeu Pra você já ir acostumando com a leitura que você tem que fazer Então Who is related to person or human being Ele é usado pra quando você vai questionar sobre pessoa ou ser humano E por que que eu falo isso? Porque por mais que esse uso pode variar no dia a dia né quando você tá falando na verdade de um concurso a linguagem tende a ser o mais formal possível Então esse Who não vai ser usado de uma forma errada Ah outra coisa tá vendo aqui sempre vai aparecer um texto é basicamente impossível é basicamente impossível eu fazer um texto sem mencionar alguma question word ok elas são a base eu tô falando gente do aquilo em português o que quando quem onde como e por que uma base você já imaginou um texto sem aparecer alguma dessas palavras aposta vai cair um texto em português não vai ter nele o que quando quem onde quando e por que isso não vai nenhuma delas vai aparecer num texto você colocou a ideia que no inglês a mesma coisa não tem como eu fazer um texto em inglês sem usar uma ou outra senão não faz nem sentido elas são recorrentes na língua e é aí que tem o terrorzinho delas tá bom então calma aí são nove olha que maravilha vamos lá até onde der a gente fala who se identifica para person human being eu uso para falar de pessoa ser humano isso é muito usado porque às vezes a pessoa eu vou usar ela como exemplo de pergunta eu acabei de fazer uma pergunta ela pode aparecer muito abreviada também entendeu às vezes esse who is aqui vai estar escrito dessa forma aqui ó whose tá bom significa a mesma coisa who is or whose professor na minha prova vai estar como vamos lá na texto escrito da sua prova vai estar escrito who is vai estar de forma separada mas se estiver mencionando uma fala de alguém né se o texto for um recorte de alguma reportagem de alguma coisa e nesse recorte dessa reportagem for um trechinho da fala de uma pessoa naquela cena do crime uma testemunha vamos falar que é um texto do que o texto pode ser o texto que está falando de algum acontecimento criminal ok tá ele retirou esse texto de um recorte de jornal de um recorte de revista para você interpretar e nesse momento colocou entre aspas quotation marks between quotation marks entre aspas colocou entre elas para você interpretar olha só a fala de alguém na fala de alguém pode ser que vai estar escrito da forma abreviada who's mas dificilmente num texto eles vão cometer essa informalidade porque essa é uma regra fonética essa é uma regra para a fala do inglês o inglês tem muitas regras nele que entram ali na gramática mas elas são voltadas para falar então who's é como eu falo no meu dia a dia para o inglês fluir mas who is é como eu escrevo uma reportagem num texto formal ok então who is the responsible who is the responsible quem é o responsável for the pelo for the pelo pela no meu caso porque eu coloquei arrestment prisão quem é o responsável pela prisão estou dando um exemplo para você eu estou perguntando do ser humano responsável tá é muito difícil em inglês você achar uma pergunta falando assim who is the responsible organ quem é o órgão responsável o órgão responsável não seria um ser humano então é muito difícil você ver essa pergunta sendo feita em cima disso aí ok o órgão responsável pode ser que seja feita pode ser que seja feita atingindo uma informalidade mas aí iria usar um outro question word que eu vou falar dela próximo aqui ok então who's é quando eu uso para falar perguntar quem né o who é o quem deixa eu colocar aqui ó quem é o uso para falar sobre person human being pessoa ou ser humano eu quero usar lembrando que essa pergunta ela pode ser o seu who pode ser perguntado ou falado no texto referenciando a alguma coisa que esteja no plural porque em português também eu faço isso por exemplo em português eu falo assim ó quem é a pessoa quem são as pessoas tá vendo que eu não tenho quem é quem ou quem tá o príncipe pegou o café e o café tava sem açúcar nossa é muito ruim vamos continuar eu dou uma gola eu dou uma golada no café ai Jesus Cristo e eu tava sem açúcar mas eu senti minha alma sair do corpo é igual quem bebe whisky puro cowboy sem gelo o seu paladar já foi embora entendeu eu sou uma pessoa feliz minha alma ainda tá dentro do meu corpo o café tem que ter açúcar quando o café tá sem açúcar é porque a minha vida ela tá mais amarga que ele não Deus que me ai eu dei uma gola nesse trem de novo tudo demais vamos lá vamos continuar agora você reparou que o meu who ele tá no meu início da minha frase ele tá no início da sentença ok o who ele está no início da sentença eu vou trocar ele de lugar eu vou falar o seguinte ó peraí nossa mas deu uma seta aqui caindo é olha só a frase que eu usei who is the responsible for the arrestment entendeu é officer officer fala comigo querido boa tarde officer é officer Brad oficial Brad officer Brad is the one who is responsible muito bem o que eu escrevi o oficial eu garrei mais pra tentar pensar no nome né oficial o Fonseca imagina officer Fonseca officer Brad is the one who is responsible for who is responsible obrigado homem bicho o que eu faço sem você na minha vida tá obrigado mesmo de coração nossa agora sim agora tá agora tem açúcar no meu coffee entendeu é dois sem vergonha que eu sou diabético ele é diabético ele toma por causa que eu esqueça de açúcar e eu fico aqui querendo difícil de ir mais deixa nós vai brincando com a diabetes olha só então eu tô falando aqui que o officer Brad is the one who is responsible ah o meu who sendo usado aqui e a minha frase não é uma pergunta porque ele não está aqui ele tá ó aqui ele está no início da minha sentença obviamente eu tenho que ter um o que? um question mark né um ponto de interrogação aqui ó é obrigatório tá bom tá fazendo uma pergunta aqui eu não estou fazendo uma pergunta e o que que acontece eu já vi uma vez uma questão de uma prova não era pra PM mas era um CFO se eu não me engano da Bahia e a base é a mesma a base o que pede no edital é o mesmo tá gente olha você tá fazendo PMDF PMMG PMBA PMAL PM Alagoas curso militar PM bombeiro entendeu CFO quando você vai pegar e olhar no edital o edital tá ali tem escrito assim olha é tá mais ou menos eu esqueci como é que eles escrevem assim ó uma informação gramatical relevante né não é informação mas é um conhecimento gramatical relevante para interpretação dos conteúdos semânticos isso que se coloca no edital e por que que se coloca isso no edital se coloca porque olha o que a gente vai falar é o seguinte nós vamos fazer perguntas baseadas de coisas que estão no texto é isso que a banca tá falando com você nós vamos fazer perguntas em inglês você coloca que é sempre em inglês não conta com ovo lá na galinha não tá nós vamos fazer perguntas baseado no que tá falando no que tá falando no texto você precisa de um conhecimento gramatical relevante para conseguir compreender a pergunta pergunta é o texto porque nós não vamos virar para você numa pergunta e falar assim como que é a conjugação do verbo to be no passado was where não vai ter esse tipo de pergunta esse tipo de pergunta você esquece que ela não vai ter porque é uma pergunta totalmente focada em gramática isso vai ter se você estiver prestando algum concurso para um professor de inglês no estado alguma coisa do tipo mas um concurso militar PM bombeiro ele só quer que você leia alguma coisa em inglês e saiba interpretar o que tá escrito é isso que a banca tá te testando é isso que eles estão peneirando ali ok o órgão no caso ele tá peneirando é isso de você ele não quer que você tenha um conhecimento gramatical do professor de inglês ele quer que você tenha conhecimento o bastante gramatical o bastante para identificar o que o texto tá falando por isso que eu volto com você aqui às vezes você pensa assim ah eu conheço algumas delas conheça todas por isso que eu volto who whom whose why what when where which how they are the question words por isso que eu falei com você lá o enunciado pode virar para você e falar assim look at the following question words look at the following interrogative pronouns por que ele fala question words interrogative pronouns ele quer que você saiba interpretar olha question words são palavras para fazer questions perguntas interrogative pronouns são pronomes usados para interrogar para fazer perguntas usa esses dois termos para te confundir mas eles são a mesma base a minha função é te passar isso aqui para na hora que você chegar lá entender ah é isso entendeu o fessor está aqui é para isso para te guiar nesse entendimento maior hum domingo maior vamos lá coisa da minha cabeça presta atenção então ó who is the responsible for the harassment quem é o responsável pela prisão aí você está vendo que o who foi usado para fazer uma pergunta mas aqui ó officer Brad is the one who is responsible entendeu aqui eu falei o que oficial Brad officer Brad o oficial Brad is the one é is é ou está é verbo to be the one the one significa aquele o cara sabe aquele é o cara quem é quem who é de novo responsável aqui ele se identificou como um pronome relativo aí eu voltei no que eu estava falando antes eu já vi uma prova virar e falar assim entendeu é o o o o ali no caso eu vi uma prova fazer assim aí que eu falei eu acho que era CFO da Bahia CFO ainda olha o who ali no caso ele poderia ser substituído por um that tá e that aí você vem e fala assim ah você poderia substituir por um that aí as vezes você está sentado aí e fala assim eu acredito que não professor porque o that ele significa aquele ou aquela vamos lá ele não significa somente aquele ou aquela aqui nessa frase ele significaria o famoso que ele seria um pronome relativo igual o who só que em vez de falar quem eu falaria que então na hora que chegar no who nós vamos usar aqui o that tá bom então ó officer Brad is the one that is responsible aí eu falei o que o oficial Brad é aquele que é responsável em vez de falar oficial Brad Brad é aquele quem é responsável dá na mesma no final das contas porque os dois relativizaram a ação ao oficial Brad tanto who quanto that é um pronome relativo eu tô né a gente tá trabalho o tempo todo a gente fica na base do café mesmo vocês não relevan não bonitinho é uma canequinha que eu sempre tomo canequinha de caveirinha entendeu a gente vem e fica ó daquele grau né café a mão fica até tremendo presta atenção abre um parênteses aqui que eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o that muito bem eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o that só que eu vou apagar aqui porque eu fiz isso aqui num lugar errado eu quero colocar um pouquinho aqui ó quero fazer isso aqui ó olha só o que eu vou fazer ó that muito bem tá vendo essa palavrinha that olha o exemplo entendeu que eu vou escrever uma frase eu vou escrever uma outra frase aqui olha é the person that that peraí ó vou colocar umas setinhas assim ó that you're looking muito bem vou colocar uma terceira setinha entendeu eu vou colocar is not that smart muito bem agora eu vou vir aqui vou ver se that de azul acompanha vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui tá e vou colocar isso aqui não vou colocar numa cor amarelinha aqui ok muito bem galera presta atenção um negócio que eu vou explicar pra vocês aqui eu usei a palavra that eu usei esse esse pronome relativo ou pronome indicativo eu usei ele aqui três e adverbio de intensidade negativo eu usei a palavra eu vou falar a palavra o substantivo eu usei a palavra that não é nenhum substantivo a palavra com três significados diferentes que são os três possíveis significados que você vai conseguir identificar no texto eu sei que eu tô falando de question words eu tô abrindo aqui porque eu acabei de mencionar o that aqui como substituto pro who como pronome relativo ok olha como é que o that trabalha aqui a primeira frase eu falei assim that's my car são três exemplos gente os exemplos assim ah mas vai aparecer numa prova que ele é meu carro eu não sei cara eu tô dando um exemplo pra você entender como que você vai interpretar essa palavra em três situações diferentes ok o que vai cair na sua prova se eu souber se eu cobrava caro entendeu então presta atenção que o that vai aparecer ele vai that that aparece esse that ele é o cara das provas tá porque olha pra você ele tem três usos diferentes você acha que ele não vai aparecer ainda mais se ele é um pronome relativo também indicativo ele vai aparecer o terceiro exemplo eu não garanto que ele apareça mas se aparecer você vai entender o que eu tô falando então muito bem olha aí na letra A na letra A tô dando aula aqui é aula mas não tem letra A não olha no primeiro exemplo the first example that's my car that is my car eu falei o que aquele é meu carro o that no primeiro exemplo eu usei ele como um pronome indicativo o que que significa ele tá indicando algo que está à distância algo que você precisa apontar não está no alcance das suas mãos então aquele aquela aquilo ele pode ser usado como pronunciar essas três palavras nossa que difícil difícil é o português em português que eu tive que te falar aquele aquela e aquilo em inglês eu só te falei that olha a facilidade da língua isso que eu tô falando então numa palavra você eliminou três aí e vai eliminar mais o segundo exemplo eu falei the person that you're looking aí eu coloquei uns reticentes né eu coloquei as reticentes aí por quê eu falei a pessoa the person that que agora não é aquele que you're looking você está procurando aí vai o resto da frase não vou inventar uma frase inteira a parte que eu queria você entendeu the person that you're looking a pessoa que você está procurando eu usei ele como um pronome relativo ó em cima indicativo de distância that is my car aquele é meu carro aquilo é meu carro aquela é meu carro é minha carro não sei não tem feminino de carro né então minha caranga né então ó aí embaixo um pronome relativo ele não é mais indicativo então você já aprendeu que o that também pode ser que o famoso que não é o que não é uma pergunta é só o que relativizando ok quase uma conjunção e o terceiro exemplo eu coloquei ó he is not that smart aqui no terceiro exemplo é muito mais difícil de você ver ele sendo usado em algum lugar mas como eu estou falando de significados possíveis para o that eu tenho que te ensinar ele aqui esse que está de amarelinho esse yellowzinho aí ele está ele está sendo traduzido como um tão ele está sendo traduzido como um adverbo de intensidade só que ele só é usado em frases negativas por exemplo se eu quiser falar assim ó ele é tão esperto eu vou falar em inglês he is so smart se eu quiser falar ela é tão linda she is so beautiful eu uso so esse s o né o mineiro que gosta de falar so é o tão o então né o tão adverbo de intensidade mas se eu quiser falar ele não é tão esperto he is not eu não falo so smart mais em inglês eu falo that smart entendeu é então vamos supor que às vezes o seu texto pode estar falando assim de um problema e falando que o problema não é tão grave entendeu é the problem is not that serious o problema não é tão sério vai estar falando isso aí aí você vai ver o that então você entende que o that vai ser usado como um tão numa frase negativa você tem que identificar a negatividade aqui é ela que está fazendo o that virar o comutão é o not aí atrás dele então that's my car aquele é meu carro the person that you're looking a pessoa que você está procurando aí embaixo he is not that smart not that smart ele não é tão esperto então você viu o that sendo usado como três formas diferentes tá mas eu não quero falar dele apesar que eu falei aqui é só porque eu quero continuar falando aqui dos pronomes interrogativos tá então ó voltando aqui eu tenho mais aqui o who que é quem whom whom é o famoso a quem é quando a pessoa recebe a ação não confunde ele com o who pra você saber usar o whom você teria que fazer uma pergunta por exemplo pergunta assim who's this package for entendeu who to whom a quem should I deliver this package a quem eu deveria entregar esse pacote aí se a resposta for ah pra fulano pra ciclano se for uma pessoa que vai sofrer uma ação o pronome então eu vou usar o whom então quando você quer traduzir o whom você vai traduzir ele como a quem entendeu nossa aula é sucinta eu não vou ficar escrevendo exemplo pra todos não lembrando que você tem acesso essas aulas completas conteúdo completo aqui eu dou um aperitivozinho né pra gente ver aqui nas nossas aulinhas aqui mas você aí ligando o mostro você tem acesso ao curso com todas as aulas você pode ver rever trever quadrever existe isso? não sei você nem precisa trever e fica à vontade com o professor ninja pra você ver bastante aula pra você aprender coloca assim ó eu quando estudo em casa eu coloco né aula no monitor às vezes eu produvo material aqui em outra aqui e eu vou estudando vou trabalhando ficando no foco que é gostoso quando você sente que se for produzir pra caramba a sensação é maravilhosa a sensação de produção de estudo é maravilhosa porque você sabe que é algo que ninguém vai te tirar então garra nisso aí tá bom? outra coisa já que eu comecei a falar disso aqui chegou a hora do momento jabá né o momento jabá aquele momentinho que eu falo com você o seguinte você que tá aí sentadinho confortável entendeu assistindo nossa aula você já parou pra deixar aquele like maravilhoso aí pra nós ó não dói o dedo não cai não machuca é de graça e você ajuda a quem? a quem? quem? o Eutopes o Eutopes vira e fala assim nossa o pessoal tá gostando hein que aula legal eu vou vou valorizar esse pessoal aqui porque o pessoal tá gostando você tá deixando o like ajuda muito é uma forma que você ajuda demais a galera aqui a gente faz isso aqui gente não só pelo profissionalismo mas também por amor é difícil ser profissional em algo quando você não tem amor em algo é uma verdade tem como tem mas é difícil e aqui a gente tem amor tem carinho entendeu por formar as pessoas o Monster que mais forma no Brasil inteiro tá esse fato nosso isso é maravilhoso fazer parte dessa família e a gente faz aqui ó é tudo nosso nada deles é o lema entendeu a gente faz isso aqui pra vocês com todo carinho não se esquece arroba monster.concurso aqui embaixo aqui ó entendeu arroba monster.concurso aqui lá no instagram arroba monster.concurso sem um ponto lá no facebook tem um telefone aqui você que quer adquirir o curso você que quer ir atrás não pô eu quero meu tempo é muito ruim pra ficar assim vendo livezinha ficar vendo né eu quero poder chegar em casa na hora que eu chego do serviço uma hora sentar e já até acesso ao conteúdo liga no telefone negocia vem na sua casa o cartão de quem que você vai pegar tal alguma coisa mas dá seus pulos não coloca limite do seu sonho agora é sua hora de brilhar e não se esquece das redes sociais do ninja entendeu você pode chegar lá arroba luiz kendman eu gosto de escrever deixa eu escrever aqui na frente aqui pra vocês tô enchendo de telinha vou só escrever aqui rapidinho arroba luiz kendman tá vendo o homem doce sou eu mesmo tá e eu tenho um outro instagram que é arroba o ninja do inglês o que que acontece deixa eu falar um negócio pra vocês primeiro eu sempre falo isso porque a galera fica doida tô escrevendo aqui eu esqueço de trocar arroba luiz kendman é o meu instagram pessoal é minha vida pessoal eu vou responder você se você fizer uma pergunta de aluno alguma coisa vou da mesma forma nunca never ignore ok nunca lhe ignorarei tá aconteça isso mas saiba que se você chegar lá e esperar postagens de inglês questões não tem ali tem eu na academia ali tem eu com o meu cachorro ali tem eu falando minha live eu jogando videogame eu passando raio você vê essas coisas nesse perfil é o de cima arroba luiz kendman as vezes você vira e fala assim pô eu quero acompanhar mais esse cara eu gostei desse cara eu vou ficar muito feliz você eu comento em foto tá a pessoa eu gosto de comentar minhas fotos eu respondo todo mundo eu tenho muito carinho gosto muito embaixo arroba o ninja do inglês é onde eu tenho um material um instagram que eu mexo nele mais ou menos mas ali eu posto alguma coisinha de concurso entendeu é bem de leve porque eu uso isso eu sinto então eu não acompanho muito mas eu coloco lá coloco umas coisinhas de comédia em inglês tudo que tem de engraçadinho que eu vejo em inglês que é comédia eu coloco lá ele não é focado em te ensinar o ninja do inglês aqui você tá aprendendo comigo mas ele é focado mais se acompanhar uma comédiazinha do inglês é um instagram meu que eu mexo nele periodicamente sim vou lá vou dar uma atenção se mandar mensagem lá pode demorar um pouquinho porque né vou clicar no botão mas eu vou responder ok em cima pessoal embaixo é o profissional comédia do inglês e você fica à vontade pra poder tá seguindo o professor tem uma alegria danada beleza vamos terminar esse momento então de explicação aqui aí voltando aqui na tela nós temos o seguinte o jabá tá feito o momento o jabá acabou vamos lá vamos voltar então ó eu tenho aí o rum que é o famoso a quem quando a pessoa vai sofrer uma ação embaixo eu tenho o who's o who's é pra perguntar posse tá gente então ele é o famoso de quem é quando você quer saber algo tá bom eu tenho o meu famoso why why nós mineiros a gente usa muito né e o why é o famoso porque de pergunta em português nós temos quatro porque separado junto com acento sem acento mas no inglês relaxa eu tenho o why pra perguntar e because pra responder acabou ok existe uma expressão em inglês que as pessoas muito confundem que é essa expressão aqui ó that's why that's why é o famoso ah tá aí o porquê se eu tiver que traduzir isso eu vou traduzir como tá aí o porquê porquê tá aí o porquê that's why só que nós brasileiros famosos é por isso que ah é por isso que você não foi em tal lugar ah é por isso que dessa forma em inglês quando você quer falar esse é por isso que é por isso que eu traduzo como tá aí o porquê pra você entender porquê que é porquê mas that's why é o famoso ah é por isso que aliás o correto é até eu fazer isso perdão vamos colocar do jeito que o brasileiro fala o brasileiro não fala tá aí o porquê o brasileiro fala é por isso que peraí é por isso que that's why né reticências né é por isso que that's why então quando você quer essa expressão no inglês quando você vê um that's why tá dando motivo a razão pra algo acontecer ok vamos voltar então ó o why mas o why só por inão porque de pergunta what é o famoso o que o que separadinho o o que você quer perguntar o que de algo você não quer saber motivo você quer saber o que está acontecendo tá é o when aqui embaixo ele é o famoso quando ele é referenciado pra me perguntar de momentos o where é o famoso onde ele é usado pra me falar de lugares o which ele é o famoso qual ele é usado pra me ter opções de escolha e por último o how ele é o famoso como é quando você quer saber o jeito a maneira a forma né the way the manner né é de como algo é feito de como algo acontece eu falo que o how ele é o mais complicado porque o how ele tem a mania de a gente falar assim ó how long aí você traduz como quanto tempo ele vira quanto ele sozinho é como não tem inglês how are you como vai você como está você né mas ele quando junta how long quanto tempo how bad quão mal how good quão bom how old quantos anos quão velho né que eu tô perguntando então ele vai ganhar esse som de quão quantos é igual quando eu pergunto how many quantos how much quanto singular e plural né many much contáveis incontáveis outra aula que a gente tem no curso completo aqui da plataforma entendeu então assim essas question words pode acostumar você pode rever essa aula de novo ver eu traduzindo cada uma o que cada um significa num texto né como você vai interpretar pra você entender que na sua prova vai cair dessa forma e alguma delas cai mais de uma não tem como imagina eu escrever um texto em português sem usar o que quando quem onde porque de quem como não tem como eu fazer isso em português não vai ter como fazer isso em inglês obviamente tá bom galera um grande abraço pra vocês obrigado pela presença passou nosso tempo de aula eu tenho que ir e fica pra próxima nós voltamos com mais uma aula em breve tá bom falando mais desse e de outros concursos mas agora tá bombando pra MMG e vamos juntos vamos pra cima é little idea é pouca ideia ó um grande beijo um grande abraço tchau pra vocês see you next time bye bye um grande beijo Obrigado.